Bem-vindo a lição 5, capturando entrada de dados através do teclado. Agora que já estudamos alguns conceitos básicos e escrevemos alguns códigos simples, vamos fazer as aplicações ficarem mais interativas, começando com a captura de dados digitados pelo usuário. Discutiremos três modos de obter a entrada de dados. O primeiro é através do uso da classe Buffered Reader, do pacote JavaUtil. O segundo, através do uso da nova classe Scanner, do pacote JavaUtil. Por fim, envolveremos a utilização da interface gráfica. Ao final desta lição, o estudante será capaz de Criar códigos para captura de dados pelo teclado. Usar a classe Buffered Reader para captura através de uma janela de console dos dados digitados no teclado. Utilizar a classe Scanner para captura através de uma janela de console dos dados digitados no teclado. Utilizar a classe JoptionPen para captura através de uma interface gráfica dos dados digitados no teclado. Interfaces de programação de aplicações. Application Program Interface. Contém centenas de classes pré-definidas, que se pode usar nos programas. Estas classes são organizadas dentro do que chamamos de pacotes. Pacotes contém classes que se relacionam com um determinado propósito. Existem três formas para a entrada de dados. Através da classe Buffered Reader. Através da classe Scanner. Através da classe JoptionPen. Primeiramente, utilizaremos a classe Buffered Reader, do pacote JavaIO, para capturar dados de entrada através do teclado. Com o NetBeans já aberto, acessamos a opção File. Opção New Project. Selecione General. Selecione Java Application. Pressione Next. Modificamos o nome do projeto e o nome da classe principal do projeto. Pressione Finish. E a nova classe será aberta. Vamos começar a digitar as nossas instruções. Inicialmente, importaremos a classe Java.io.bufferedReader. Em seguida, importamos a classe Java.io.inputStreamReader. E finalmente importamos a classe Java.io.ioException. Agora, iremos trabalhar no método Main. Declaramos a variável DataIn, do tipo BufferedReader. Uma BufferedReader deve ser construída a partir de uma InputStreamReader. Esta, por sua vez, construída a partir de uma SystemIn. Criamos uma variável do tipo String, chamada Name, que armazenará a entrada de dados. Nesta próxima instrução, solicitamos que o usuário escreva um nome. Iniciamos um bloco Try. Agora, utilizamos a variável DataIn, criada a partir de uma BufferedReader, para através do método ReadLine, obter os dados digitados pelo usuário. Completaremos agora o bloco TryCatch. É necessário adicionar estas linhas, para utilizar o método ReadLine. Caso aconteça qualquer exceção, apenas mostraremos uma mensagem Error ao usuário. Por fim, mostramos a mensagem Hello e o nome que o usuário digitou. Compilamos a nossa classe. Executamos a nossa classe. E vamos entrar com o nome. Obtendo o seguinte resultado. Vimos uma maneira para obter dados de entrada através do teclado. O JDK 5.0 lançou uma nova classe, chamada Scanner, que engloba diversos métodos para facilitar este serviço. Veremos agora como utilizar esta classe. Vamos para o mesmo projeto, adicionar mais uma classe. Opção New. Opção Java Class. Digitamos o nome da nossa nova classe. E uma nova classe será aberta. Note que desta vez, não há a presença do método Main. Precisamos construí-lo. O NetBeans possui algumas palavras-chave. Por exemplo, digitamos apenas PSVM e apertamos barra de espaço. Automaticamente, o método Main é construído. Dentro deste método, criamos um objeto Scanner. Digitamos agora SOT. O método T novamente, apertamos barra de espaço. O método System Out Println será automaticamente construído. E neste, completaremos as instruções. De modo semelhante à classe anterior, criaremos também uma variável do tipo String, chamada Name, para receber os dados digitados. Por fim, mostramos o nome que foi digitado. Esta linha apresenta erro. Clicamos na lâmpada que aparece no canto esquerdo. E o NetBeans mostrará as opções de correção. Selecionamos a importação do pacote Java.util. Note que apareceu a primeira linha, import java.util.scanner, trazida automaticamente pelo NetBeans. Agora, vamos compilar a classe. Como esta não é a classe principal do projeto, devemos executá-la de modo diferente. Clicamos nesta com o botão direito do mouse e selecionamos a opção RAM File. Digitamos o nosso nome para teste e veremos o resultado. A classe Scanner possui diversos métodos que podem ser utilizados para realizar o serviço de entrada de dados. Os principais métodos que podemos utilizar neste caso são Next. Aguarda uma entrada em formato String. NextInt, aguarda uma entrada em formato inteiro. NextByte, aguarda uma entrada em formato inteiro. NextLong, aguarda uma entrada em formato inteiro longo. NextFloat, aguarda uma entrada em formato número fracionário. NextDouble, aguarda uma entrada em formato número fracionário. Um outro modo de receber os dados de entrada é utilizar a classe JOptionPane, que pertence ao pacote JavaX.Swing. A JOptionPane possui métodos que conseguem criar caixas de diálogo, na qual o usuário pode informar ou visualizar algum dado. Vejamos, pressione o botão direito do mouse sobre o projeto, opção New, opção JavaClass. Vamos agora mudar o nome da classe. Mudamos o nome da classe para GetInputFromGraphic. Em seguida, pressionamos Finish e uma nova classe será aberta. Criamos o método Main, conforme visto anteriormente, e dentro deste, criamos uma variável String, chamada Name. Chamaremos agora o método, que exibirá uma janela de diálogo, com um campo texto, para receber os dados do usuário. Inserimos a mensagem para solicitar a informação ao usuário. Montamos a mensagem de cumprimento. Utilizamos, chamando o método, que exibirá uma janela de diálogo, contendo a mensagem de cumprimento. Utilizamos o NetBeans para corrigir os erros que estão acontecendo. Compilamos a classe. Como esta não é a classe do projeto, clicamos com o botão direito do mouse em cima desta. Opção RAM File e uma janela de diálogo será mostrada. Informamos o nome e a mensagem de cumprimento será mostrada. Nesta lição, foram discutidos três métodos de capturar entrada de dados, utilizando-se as classes BufferedReader, Scanner, JoptionPanning e uma breve visão de pacotes. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa. Instituto CTS Sun Microsystems Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas DFJUG Banco do Brasil Politec Borland Instituto Gaudin e CNBB Brasil E aí